Fala galera tudo bem com vocês? E agora sim, agora sim a gente tá se preparando aqui pra ir lá na praia, né? E eu vou alugar aqui um caiaque, esse aqui é o Hiro-san, o manager, né? Campingo de... Tem coisas novas aparecendo aqui, ele vai fazer um Setsumei. Sauna é o Setsumei, por favor. E agora, eu vou começar a fazer um sauna de sessumei. Ah, peraí, deixa eu tirar isso, desculpa, não é? Tá tudo bem, tá tudo bem. E agora, agora... Eu não posso sair muito no sol aqui por causa da tatuagem, mas ele tá querendo dizer assim, ele é meio envergonhado, né? E agora, eu tenho a sauna, né? Pra ser utilizada aqui no camping. E... E agora, eu tenho a permissão de sessumei, e... E agora, eu tenho a permissão de sessumei, mas eu tenho a permissão de sessumei, e hoje eu vou usar o Neri-san, então eu vou usar o Neri-san, então eu vou usar o Neri-san. E aí, eu vou fazer o Neri-san. Obrigado. Ele tá falando que eu vou utilizar aqui hoje, só que é o seguinte, pessoal, a tenda aqui, ela precisa de uma certa licença, né? Tem a licença, né? Pra licençoar, então, pra poder, assim, cobrar, pra poder utilizar, precisa da licença da prefeitura, e ainda não tem. Então, assim, ele tá fazendo alguns testes aqui pras pessoas gratuitas, né? Que aí, gratuito, não precisa da licença, né? É engraçado, às vezes, no Japão. Mas é assim que funciona. Então, a sauna é essa daqui, né? Ele coloca ali a brasa ali dentro. Então, vamos lá. Aqui a sauna, galera. Aqui, é... tem, né, a parte onde vai colocar a lenha, coloca a lenha aqui, ele começa a aquecer uma temperatura super alta, aqui tem umas pedras, né? Aí coloca água, a hora que põe a água, aqui com a panelinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A campanelinha, a hora que joga a água aqui, isso daqui, ele forma o vapor. E todo esse espaço, ele fica aí na casa de... Não, Dodo, Gurai, ô, Hirosa. É, até 80 graus, mais ou menos, né? Mas é até 80 graus, cara, mas eu acho que chega até mais, né? É, isso daqui, eu acho que é um sistema russo, se eu não me engano, mas é muito bom, cara. Show de bola, já, ó. Uh, tá acertado. Tá acertado, né? Tá acertado. Ele, ali já tá quente, já, galera. Né, então, você imagina, né? Imagina como é que é. Jampo, Dekiro. Ah, pode, né? Isso. Ok. Vamos fazer um teste aqui, ver se tá funcionando. Imagina como elas elas vão vir. altonde. Quem das sinechamu a serbe? Ali já tá? Ali já tá bom, é? Isso se sente bem? Ali já tá bem. Isso se sente. Ali já tá bom. Ali já tá pronto. Ali já tá bom. Ali já tá bom. Ali já tá bom. Aqui Isso é incrível É冷o? É冷o Ah, então Aqui é uma ferramenta Aqui, aqui Aqui é sem massagem Uh Ah, moleque Vai que afundem Tô lá que eu não posso Eu não posso Queimar a tatuagem, botar uma chatinha Senhor Uh 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 Jogata desu ka Ai Então é isso galera Tá começando aqui o nosso Diário de motociclista E tem muita aventura pra hoje Chama Tchau 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 Tchau